Olá, meninas e meninas! Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliê da Dê. Hoje, nós vamos aprender a modelagem completa desse macacão infantil tamanho 8 anos. Macacão Lori já tem a costura completa aqui no canal, está na descrição. Vamos lá? Olá, meninas e meninas! Então, vamos à modelagem do macacão. Nós vamos iniciar pela parte das costas, tá? E depois, a gente vai pra parte da frente. Eu estou utilizando aqui a nossa tabela de medidas, o tamanho 8 anos. Alguns lembretes. Nosso molde não tem margem de costura, ou seja, a gente vai tirar essa margem quando a gente for talhar a peça. E eu quero fazer ele um pouquinho mais larguinho em alguns momentos. Então, a gente vai modificar algumas coisas aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer o traçado de segurança primeiro. Só pra gente iniciar. Aqui o traçado não tem problema. Lembrando que você vai fazer ou na lapiseira ou no lápis. A gente faz com o canetão somente pra mostrar pra vocês, tá? Você vai estar executando com o lápis ou a caneta por conta da grossura também, do canetão e tudo mais, tá? Nós vamos iniciar fazendo o degote, tá? O degote das costas. Nós vamos descer nessa parte aqui 3 centímetros. Faço um risquinho no 3. Venho na parte de cima. A gente vai fazer com 6. Então, faço um risquinho. E você pode ou estar utilizando a sua régua. Eu comprei essa régua pela internet, esse kit, bem baratinho, gente. Não foi nem 30 reais. Ó. E você faz já o traçado do pescoço. Aqui em cima, nós vamos utilizar a medida das costas. A minha costas aqui, ela está com 28 centímetros. A gente vai dividir por 2. Então, vai ficar 14 centímetros. É a medida que eu vou estar colocando aqui das minhas costas. E eu faço aqui um pontinho aqui nas minhas costas. Vamos fazer a caída do ombro nesse pontinho aqui das costas. Eu vou descer 2 centímetros. Geralmente, pra criança, a gente faz 2 centímetros, tá? E vou fazer essa ligação. Vou fazer a ligação do degote com a caída do ombro. Vamos achar agora a nossa altura da cava. A altura da cava, ela é 15 centímetros na nossa tabela. Mas, se você não tiver as medidas da tabela, dê como eu acho a cava das costas. Sempre essa mesma medida que deu aqui da metade das costas, você vai colocar na cava também. Então, a gente vem aqui do ombro, desculpa. E faça um traçado de 15 centímetros. Tá? Se você não tiver essa medida aqui, só você usar a mesma que você usou aqui em cima das costas. Então, tem algumas medidas que é bem tranquilo, assim. Agora, nós vamos achar aqui na reta da cava o busto. O busto, ela tem 70 centímetros. Então, a gente vai dividir por 4 também. Aqui, eu vou colocar um busto de 16 centímetros, tá? Se você quiser replicar as mesmas medidas que eu tô fazendo aqui, não tem problema. Nas costas, geralmente, a gente não entra um centímetro. A gente só faz essa curvinha aqui. Porém, eu quero que ele fique um pouquinho mais harmonioso. Eu vou entrar um centímetro aqui só pra... Bem no meio aqui, ó. Só pra que ele fique um pouquinho mais harmonioso. Não tem necessidade nas costas. Eu não vou nem entrar um centímetro. Vou entrar um pouquinho... Menos, tá? Ó, é só porque eu quero realmente que ele dê uma leve entradinha, tá? Costume. Vamos achar agora aqui, pra gente continuar. Gente, se ficar dúvida, é só vocês deixarem aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo, tá? Deixa eu só arrumar a minha linha aqui, porque eu acabei fazendo a linha torta, vocês acreditam? Deixa eu só arrumar. Então, aqui vai ficar duas linhas, mas considera mais forte, tá? Nós vamos vir aqui de cima com a altura do corpo. Existe um porém. A altura do meu corpo, na nossa tabela, no tamanho 8, ela é 34 centímetros. Mas isso seria pra se você fizesse uma camiseta, uma blusa. E aqui, como a gente vai tá fazendo o macacão, eu até fiz um teste antes. Eu achei que ficou muito longa essa parte até chegar no macacão. Se você quiser fazer essa parte mais longa, pra fazer algum detalhe diferente, tranquilo. Esse meu macacão, ele vai ficar um pouquinho mais larguinho nas pernas. Mas isso a gente vai fazer do gavião pra baixo. Nessa parte de cima, eu quero realmente que ele fique um pouquinho mais justo, mais bonitinho. Então, ao invés da gente usar a altura do corpo de 34 centímetros, nós vamos utilizar 30 centímetros, tá? Então, ó, venho aqui e a gente vai fazer a marcação de 30 centímetros, tá? Então, até, ó, daqui até aqui é a nossa altura do corpo, 30 centímetros. Daqui aqui, a gente vai fazer a nossa cintura. A cintura dela tem 60 centímetros. Dividido por quatro vai dar 15, 15. Isso. Então, nós vamos fazer essa marcação do 15 aqui, tá? Então, tudo a gente vai fazendo a divisão. Essas medidas aqui vão ficar justas no corpo dela. Então, eu realmente vou ter que tirar depois um pouquinho a mais de... Acho que até uns dois centímetros, não um centímetro, como é a margem normal. Por conta da... Que eu quero realmente que ele fique mais larguinho e eu vou tá utilizando um tecido plano. Vamos achar agora dessa medida da cintura até a altura do quadril. Então, essa medida também está na tabela, a altura do quadril. A nossa altura do quadril na tabela está 14 centímetros. E aqui eu deixei com 12, porque eu diminui também um pouquinho pra que eu consiga deixar ele bem harmonioso, tá? Chegamos na altura do quadril. A altura do quadril, nós temos que traçar esse quadril. O nosso quadril, ele é 72 centímetros. Dividido por 4 vai dar, em média, 17. Foi a marcação que eu fiz aqui, tá? Algumas contas não vai bater certinho. Ah, 70 dividido por 4 não é isso, Denise. Mas é porque eu já fiz os cálculos, eu resolvi aumentar um pouquinho algumas coisas. Então, o quadril aqui, ele ficou com 17. Ó, tá vendo a nossa parte superior, ela já tá bem definida. Agora, eu venho com essa minha régua maior. Ela é muito boa, uma régua de saia, tá? Vem também nesse kit. Eu não vou falar aqui qual é a empresa, mas dá pra vocês verem aí. É, eu comprei por esses sites de marketplace, tá? Então, vamos lá no mais baratinho. Esse mesmo você tá pensando? Que lá você vai achar. Então, agora eu vou fazer essa ligação. Ah, uma coisa também queria contar pra vocês dessa régua. O que que eu acho legal nela é que a gente utiliza o canetão e ele vai sujando. E essa daqui que é acrílico, eu consigo limpar. Aquela branca, ela fica tudo, tudo, tudo o nosso... A nossa tinta do canetão nela. Ó, então eu faço uma leve curvinha, ele fica acentuado. Dê, não quero fazer curva. Tudo bem. A cintura aqui, quer aumentar aqui e fazer reto pra fazer bem largo? Poderíamos também, vai até fazer aqui com outra caneta, só pra vocês verem, ó. Ah, daqui era bem boyfriend, assim, bem largão. Eu viria aqui, ó, e ligaria direto, tá? Fazia ligação direta ali, não tem problema, tá? Mas, eu vou desconsiderar esse vermelho, porque nós não vamos fazer desse jeito. Eu quero ele acenturadinho, porque como vocês viram, ele tem ali o bolso, tem os detalhes. Vamos, então, agora... Você vai medir, aí é bem opcional, o tamanho total que você quer esse macacão. Então, no caso, eu medi do ombro a canela da minha filha, mais ou menos. Deu 93 centímetros do ombro a panturrilha ali, né? E só que eu achei que aqui, na modelagem, fazendo, eu achei até que ficou pequeno. Então, como a gente tem a vira, a gente vai cortar o tecido inteiro, e depois ele vai ter a vira pra gente fazer o trabalhado no elástico, eu achei que tem que ser com um metro. Então, foi isso que eu fiz, tá? Então, eu vou agora aqui riscar, que é 50 centímetros, até o final em um metro. Tá? É isso. Vamos lá no nosso gancho, que você já tirou o gancho, o gavião, mesma coisa, tá? O nosso gavião aqui, aqui que a gente entra naquele esquema que eu quero fazer um pouquinho mais largo. Como é um macacão, e eu não quero que ele fique muito justo nela, também vai usar pouco tempo daí, né? Coisa demais. Eu vou querer que ele fique bem larguinho no meio das pernas, não quero que ele fique justo. Então, eu vou aumentar tanto aqui na altura do gavião, quanto na lateral do quadril, tá bom? Então, o nosso gavião lá, ele é 20,5. Em vez de fazer com 20,5, eu fiz ele aqui com 22 centímetros, tá? Então, eu tirei aqui da altura do quadril, da mesma reta da altura do quadril, tirei o gavião, que é 22 aqui no nosso caso. Vou também, eu quero que ele fique acenturadinho e alargue um pouquinho no nosso quadril. Então, eu vou dessa medida pra cá, como se fosse em direção à cava aqui dela, né? A lateral da cava aqui que a gente alterou. Daqui pra cá, nós vamos colocar a mesma medida do gancho. O gancho deu 22, então, aqui eu também vou entrar com 22. E vou fazer essa ligação aqui, fazendo essa leve curvatura que ele deu aqui. Deixa eu fazer com esse lado da régua, que eu acho que vai ficar mais harmonioso. Aí, ó. Vou fazer essa ligação aqui do meu quadril. Eu quero, realmente, que ele fique um pouquinho mais largo no quadril. Feito isso, nós vamos entrar aqui. Tem uma continha que a gente faz, vamos lá pegar o seu quadril, é 72 centímetros, certo? O nosso quadril aqui que a gente tá utilizando, o quadril total da minha cliente é 72 centímetros. Você vai riscar o último número, o dois, ficou o sete. E vamos adicionar mais um, ficou oito. Essa é a medida que você vai usar no gancho das costas, tá? Isso é muito importante falar que o da frente é diferente. No gancho das costas, é sempre essa continha que a gente vai fazer pra você achar. Como eu falei pra vocês, que eu quero um pouco mais largo, também quero que no gancho ele fique mais larguinho. Então, ao invés da gente fazer com oito centímetros, eu estarei fazendo com nove aqui, ó. Vai ficar um ganchinho bem... Fazer com oito e meio, tá? Pra gente não exagerar tanto. Já que deu oito ali, a gente vai fazer com oito e meio aqui, que fica bem legal também, tá? E aqui, a gente vai fazer a curvatura, seguindo aqui na reta. Essa curvatura, gente, você pode fazer a mão livre. Dê, não tem essa reguinha. Faz a mão livre, gente, não tem problema, tá? O importante é você fazer a modelagem, pra você conseguir fazer todos esses detalhes. Aqui, a nossa calça, ela, a parte da calça, né, do macacão aqui, ela vai ficar até mais ou menos a canela da minha cliente. É, a panturrilha, igual a gente comentou. Como eu fiz um metro aqui, eu ainda acho que ele vai ficar muito curto. Eu vou aumentar ainda mais cinco centímetros. Então, ele vai ficar com um metro e cinco. Porque a gente vai fazer essa vira depois, tá? E aqui, eu abro quinze centímetros. Quinze, tá tranquilo, quinze centímetros. E eu vou fazer agora essa ligação aqui no quadril também, com uma régua. Na costura, tem muita coisa que vocês vão conseguir visualizar melhor quando a gente for fazendo a montagem, tá? Então, ah, aqui ficou muito balonê, Denise. Não quero tanto balonê aqui. Você vem com a régua aqui, ó, e tira essa parte, deixa mais retinho. Isso aqui some daí, né? Deixa mais retinho. Agora, aqui, a gente vai fazer também a ligação do pontinho do gancho. Opa, não tá pegando. Do pontinho do gancho, a gente vai fazer a ligação. Aqui também, eu uso essa... Eu uso essa parte mais curvinha, ó, da minha régua. Eu até vou entrar um pouquinho mais, tá? Eu acho que ele vai ficar... Tão vendo aqui, ó? Em vez de... Aqui seria a reta. Eu tô entrando um pouquinho mais com a minha régua. Porque eu quero que ele fique um pouquinho mais justo na parte de baixo. E é só fazer essa ligação aqui. Tem que cuidar aqui também, aqui embaixo, pra você não fazer tão apertado que a criança não consiga tirar o sapato, tá? Que você... Que a criança não consiga passar o pé. Então, sempre tem as medidas ali, tudo certinho pra vocês. Gente, e essa daqui é o nosso macacão, a parte das costas. Então, o que a gente vai fazer? Escrever costas, macacão Lore, que é o nome desse macacão, desse modelo. Tamanho 8. É muito importante você colocar o tamanho e qual parte que é, por conta da... Depois que você for replicando, você não lembra mais, tá bom? Então, é isso. Correr do fio nesse sentido. E agora, nós vamos recortar, tirando toda essa parte da base que a gente fez. E deixando somente a parte do macacão. E depois, vamos para a frente dele. Vou ensinar a vocês também como que talha, tudo certinho. Gente, o importante é ter uma tesoura somente para papel, tá? Se não, depois você vai usando para o tecido, acaba com a tesoura. Você não usa nem para tecido, nem para papel depois mais, tá? Então, você vem com todo cuidado, cortando bem em cima aonde você já fez o risco. Então, essa parte aqui, ó, que você marcou, costas, macacão, tudo mais, faça em caneta ou canetão mesmo. Não faz a lápis, porque com o tempo vai apagando. Eu vou cortar tudo aqui e já trago para vocês para a gente começar a fazer a frente. Deixa eu mostrar aqui. Lembram que eu entrei um pouquinho aqui na frente? Então, eu não vou vim com a minha tesoura aqui nesse risco de cal, ó. Eu tiro esse risco ali fora. Isso ali foi só uma segurança para a gente poder iniciar a modelagem. Ó, tá bem certinho já, tá? Vamos, então, fazer a frente do nosso macacão. Vou fazer o traçado de segurança também. E vou fazer o traçado em cima também. Aqui, a gente já vai entrar no degote. O degote da frente, nós vamos fazer seis por seis. Seis por seis. Deixa eu ver se dá para vocês verem, dá. Uma coisa que eu ia falar, sempre comecem um pouquinho... Tipo, o meu papel vai estar terminando aqui. Não começa o traçado aqui, porque senão, quando você fizer o gavião, não vai ter espaço. Você vai ter que ficar emendando o papel. Seis por seis por seis aqui. E você faz a curvinha, pode ser feita a mão livre, ligando os dois pontos. Ou a gente utiliza a reguinha. Minhas costas, mesma coisa. Minhas costas, 28 centímetros. Então, vai dar 14 centímetros aqui. Dê, consigo fazer toda essa modelagem com reguinha simples, assim, ó. De 30... Essa reguinha, ela é... Maleava de tão legal. Sim, gente. Ela é bem velhinha, essa daqui. Eu tenho um tempão. Eu uso bastante. Até nos primeiros vídeos que... Quando a gente lançou o curso de... O curso enxoval de bebê completo. Tá tudo com esse daqui, tá? Então, eu usei tudo reguinha de 30 centímetros. Você pode usar. Gente, o importante é fazer, tá? Na linha aqui das costas, vou descer também os dois centímetros da caída do ombro. Tem necessidade de fazer isso daqui, tá? E vou ligar o ponto da caída do ombro ao degote. Nossa cava vindo aqui da caída do ombro, 15 centímetros. Que é o que a gente utilizou nas costas também. Nosso peitoral busto, né? 70 centímetros. E dividido por quatro. Aqui a gente fez com 16, igual fizemos nas costas também. O que vai mudar aqui? Nós vamos achar o meio dessa cava, né? É... 15 centímetros. Deixa eu fazer bem certinho no meio, que ele não tá no meio. Ó, sete e meio aqui. Você vai entrar um centímetro e meio. Aqui, ó. Vou até fazer o risco, pra vocês entenderem. Tá? Então, eu entrei um centímetro e meio. E aí, nós vamos fazer essa ligação aqui, ó. Que é a entrada da nossa cava, ela ficou mais harmoniosa. E a frente, ela sempre vai ter que entrar um pouquinho. Porque senão, ele não fica o caimento mesmo na peça bom, tá? Então, entrou um centímetro e meio. Faz a ligação, essa parte aqui, ela sai toda fora. Fica só essa parte aqui, tá? A altura do corpo, estamos utilizando 30 centímetros. E já posso fazer aqui também, a marcação da altura do quadril, 12 centímetros. Na cintura, 60 centímetros, dividido por quatro. Quarta parte, né? Nós estaremos usando, ficou 15. E no quadril, a quarta parte é 17. É a mesma coisa, gente. Foi feito lá atrás, tá? Na única coisa, já mudou aqui, né? O degote mudou aqui na cava. Mas aqui, permanece a mesma coisa. Vamos fazer a ligação. Eu vou fazer todo o macacão primeiro. E depois, a gente vem pra essa parte aqui da frente do... Transpasse dos botões, tá bom? Vou descer aqui o total do meu macacão. Que foi um metro e cinco. Que nós fizemos lá em cima. Lembrando que vai ter a vira aqui do tecido. Aqui embaixo, eu já faço a marcação do 15 centímetros também. A altura do gavião, estamos utilizando 22 centímetros. E lembra que a gente quer ele larguinho aqui. Então, também, vamos entrar aqui 22 centímetros. Oxi, saiu fora aqui. Aí, 22 centímetros. E agora, é só fazer a ligação aqui também. Gente, quando você faz o primeiro... A parte das costas... Depois, vai se tornando fácil quando você vai fazendo de novo. Vai por mim, tá? Façam, refaçam, que dá certo. Vou fazer ele mais reto aqui. Lembram que a gente fez na outra parte também? Da perna, pra ele ficar mais harmonioso. Aqui, na parte da frente, o gancho... A gente vai entrar três centímetros, tá? Lembram que na parte de trás, a gente entrou oito centímetros, pra ele ficar com caimento bem legal? Vamos entrar três e meio aqui, gente, pra não ficar tão no padrão, tá? Eu quero uma coisa mais soltinha. Então, é três centímetros e meio, tá? A frente, só corrigindo. Faço também a ligação. Tem que cuidar com a frente, né? Pra ele não ficar muito sacudo assim, né? Digamos assim. E aqui, a gente vai fazer a ligação também, lá com a perna. Lembrando que a gente tirou um pouquinho da parte da perna aqui, né? Ó, macacão todo pronto. Super fácil, viu? Vamos aqui pra parte da frente. Essa parte da frente, a gente vai costurar, ela parte depois. Então, a gente vai deixar mais ou menos aqui, ó, meio centímetro do degote até o início, onde a gente vai querer colocar o transpasse. A gente vai cortar esse transpasse, tá? Ele não vai ficar grudado na peça. Mas, eu quero deixar esse meio centímetro, que a minha gola vai vir aqui por cima. E aqui, de largura... Vou pegar minha outra régua aqui, pra me auxiliar aqui, que é melhor. E aqui, ó, de largura, a gente vai deixar três centímetros. Vou fazer aqui. Aqui, só pra gente ver. E aqui, ó, da linha do gavião pra cima, você vai subir doze centímetros. A gente vai fazer um risco. O nosso transpasse, ele vai vir até aqui só, tá? Então, da linha do gavião até aqui, doze centímetros. Faço o risco dos três centímetros do transpasse. E faço essa ligação aqui. Na verdade, só fiz ali no meio, pra me auxiliar, né? Ó, todo esse daqui é o transpasse de botões. Vamos fazer a marcação aqui também. Macacão Loure, tamanho oito. Porque pode se perder esse molde, eu sei do que é. Vou colocar aqui, frente do macacão Loure também. Tamanho oito. Se eu quiser fazer outros tamanhos, não vai fazer, não vai confundir. Vou recortar e nós vamos pra manga, pra então finalizar a modelagem. Gente, super fácil. Tranquilo, se tiverem dúvida, volta, para, pausa, faz, tá? Faz, e conforme você for fazendo, você vai tirando suas dúvidas. Aqui, ó, só pra vocês entenderem. Nós vamos recortar esse transpasse aqui, tá? Ele não vai ficar junto, porque a gente vai fazer uma... Tudo assim aqui, diferente desse, se eu quisesse colocar o zíper aqui no lugar. Fazia aqui um transpassezinho de dois centímetros, mas você não tirava ele. Você deixava ele aqui, tá bom? Aí, deixa ele ali e coloca zíper também. Fica bem legal com zíper. Eu vou fazer uma outra interpretação dessa modelagem. Então, muitas vezes, a gente vai utilizar as mesmas modelagens, só modificando uma coisa ou outra, pra você tá fazendo novos modelos, utilizando a mesma modelagem, tá? Então, tem gente que chama de modelagem base, né? E aí, você vai modificando. Eu gosto de sempre fazer a modelagem da peça, né? Que eu acho mais interessante. Mas, como vocês pediram, a gente faz, né? O que vocês pediram. Ah, aqui, ó. Deixa só eu fazer uma coisa aqui que eu esqueci. A gente vai tá utilizando nessa parte da frente. Ó, aqui em cima, a gente vai fazer um recorte, tá? A gente pode fazer esse recorte na mesma linha do busto aqui. Não tem problema. Dê, mas não vai dar diferença na modelagem depois, quando eu for fazer? Não, porque você vai também, vai deixar margem de costura aqui, tá? Então, aqui, ó. A gente vai fazer um bolso depois também. Eu vou fazer uma marcação aqui de um bolso de nove centímetros. Nove. Nove por oito, tá? Depois, eu vou ensinar vocês a replicar com a carretilha também esse bolso aqui. Nove aqui. Tá? Então, a gente vai ter um bolso aqui. E aqui, nós vamos ter um outro bolso também, que ele vai ter que vir até em cima. Deixa eu só recortar o restante aqui, a gente já faz juntas. Ó. Na nossa, no nosso vídeo, você vai ver que ele tem um bolso. E esse bolso, ele vem até quase a cintura da nossa... Da nossa... É... Do nosso macacão. Então, esse bolso, ele é grandão. Então, a gente vai deixar linha do quadril, tá? Nós vamos achar o meio aqui dessa linha do quadril. A minha aqui tá com dezesseis e meio. Dá uns oito centímetros, mais ou menos. Então, a gente vai achar o meio aqui, ó. Depois, nós vamos replicar, tá? Esse bolso. O que acontece? Ele tem o laço, que... Vamos fingir que aqui é a cintura, né? Que é a cintura dela. E esse daqui é a nossa faixa, que tá na cintura, fazendo aquele amarrado perfeito, lindo. O nosso bolso, ele tem que passar disso daqui, porque é ele com a costura dele que a gente vai fazer o passante, né? Digamos assim. Então, eu vou puxar essa linha aqui que eu fiz... Três centímetros acima dessa minha linha. Ó, aqui, gente, só pra vocês terem ideia, ficou três e meia, tá? Diferença aqui da minha linha. Linha da cintura, linha do quadril. Agora, nós vamos fazer aqui... Na linha do gavião, vamos aqui, ó, deixar cinco centímetros e vou subir aqui quinze centímetros, tá? Quinze centímetros por quinze, quinze por quinze. Vou fazer aqui, ó, aqui embaixo quinze. Vou subir até aqui na reta. Ó, subi aqui quinze centímetros. Aqui vai ser só uma marcação de bolso, tá? Então, ele não vai fazer muita diferença. Mas eu vou subir aqui até lá em cima, onde a gente tá... Ó, pra fazer o bolso, eu vou fazer uma linha reta aqui, ó, da linha do gavião. Então, deixei cinco centímetros e vou subir essa linha reta. Isso aqui vai só pra me auxiliar, tá? Aqui tá o nosso cinto. E eu vou fazer esse bolso dez centímetros, gente. Isso é muito mais que isso, não, tá? E vou subir também até lá em cima. Até porque, depois, com as costuras, ele vai diminuir um pouco esse bolso aqui, tá? Aqui em cima, nós vamos deixar... Sete centímetros. Tá? E vou descer aqui... Quinze centímetros. Já vou entender o que que é essa marcação aqui. Faço um risco aqui também. Então, ai, gente, eu esqueci que eu não tô fazendo com o caretão. Vocês não vão entender mesmo. Tá? Vamos ao que importa. Aqui, ó. Cinco centímetros. Fiz, risquei até lá em cima. Eu não vou riscar, porque senão vai confundir pra vocês aqui. Até porque o bolso, ele vai inteiro até lá. Dessa marcação até aqui, dez centímetros. E subo até lá em cima, onde a gente já tinha feito antes. Que dá... Vamos lá, vamos fazer a coisa certa. Trinta e dois centímetros, mais ou menos. Aqui em cima, sete centímetros. Desço... Vou descer, né? Pra vocês entenderem. Desço quinze centímetros e faço uma marcação pra lateral. Tá? Pra que que é essa marcação? Pra gente fazer a curvatura do bolso. Então, agora, a gente vem aqui, ó. E faz uma curvatura do bolso. Eu acho que ficou pequeno, tá? Vou descer aqui mais um pouquinho. A gente conserta na hora os erros. Dezoito centímetros, tá, pessoal? Faço a lateral. Dezoito centímetros, que senão não cabe a mão da criança. Se a minha criança gosta de colocar a mão no bolso. Ai, até se quiser curvar um pouquinho mais. Ah, eu quero mais curvadinho. Aí, fica até o critério. Ó. Então, essa parte aqui, ele não vai fazer parte. E aqui, ó. Vou fazer em vermelho, só pra vocês entenderem. Aqui, ficou o nosso cinto por baixo da peça, ó. Aqui o cinto. Aqui a gente vai fazer o passante. Lógico, ele não vai ficar até aqui em cima, tá, gente? Ele vai diminuir tanto na largura, quanto na altura aqui. Porque a gente vai fazer umas dobraduras ali e tudo mais, tá? Então, aqui ficou. E ficou essa parte aqui. Essa daqui não existe mais também. Tá? E é isso. E é isso. Vou ensinar vocês agora, antes da gente ir pra manga, como você vai replicar esses bolsos. Gente, a carretilha é essa daqui, ó. Que a gente vai utilizar a minha monta bonita. Tá? É carretilha pra modelagem mesmo. Vou pegar um pedaço do meu papel, vou colocar embaixo. Sempre coloco o tecido por baixo. Nunca faça direto na mesa que não vai dar certo, tá? Vou colocar o meu molde bem certinho aqui. E você vem passando a parte que você quer replicar, no meu caso aqui, é o bolso. Quando você aperta, ele faz uns furinhos no molde. Então, se você faz numa parte plana, ele acaba com a sua carretilha. É bem baratinho isso aqui. Ó, tá vendo? Olha que legal que ficou. Ficou certinho os furinhos. Então, você consegue replicar numa boa. Então, fazer retinho, né? Que eu fiz aqui umas partes aqui meio tortinhas. E aí, você já escreve o que é isso aqui. Bolso frente. Vai que tem um bolso nas costas. Se você quiser também, dá pra gente colocar bolso na parte de trás do macacão. Nem pensei nisso. Pensei que isso aqui cabe no nosso bolso. Não cabe. Cabe? 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 Não cabe. Tá? Aqui na lateral, você tira também. Pra você ter noção do tamanho certinho do bolso. E aí, é só fazer como a gente fez no outro. Esse bolso também fica legal você cortar ele quando você cortar de outra cor. Ah, um detalhe bem importante quando eu tava fazendo, ó. Ele tem um apoio aqui pro seu dedo. Você não sair da linha correta. Ó. Ó, que lindo. Que lindo. Bolso frente. Ele fica meio tortinho aqui mesmo, ó. Essa parte da lateral. Porque lembra que o quadril, ele tá mais fofinho, né? Ó. E é isso. Vou dar uma entradinha a mais aqui nesse meu bolso. Eu achei muito legal, ó. Então, aqui tá o nosso bolso. Não tem necessidade daí de você cortar o seu molde, que já tá pronto, né? E aí, se você quiser. Gente, eu vou passar as medidas, porque eu sei que tem aluno que não vai querer fazer o bolso conforme eu fiz a modelagem, tá? Então, ó. O nosso bolso, ele ficou com 32 na lateral. Embaixo, com 15. Aqui em cima, 7 centímetros. Daqui, eu vou fazer até na reta da curvinha, ó. Como se fosse um triângulo aqui. Um retângulo. 18,5, tá? Então, é isso. Vamos agora guardar toda essa parte aqui. E a gente vai para a modelagem da manga. Depois, eu vou utilizar tudo isso daqui de volta pra gente fazer a gola. Vamos lá, então, fazer a nossa manga. Vou fazer aqui um traçado primeiro pra gente começar, só, tá? A minha manga aqui, a circunferência do meu cliente, é 30 centímetros. A gente sempre vai fazer a circunferência mais 5, tá? Então, no caso, nós vamos utilizar 35 centímetros. Vamos achar aqui a metade de 35, que vai ser 17,5. Então, acho aqui 17,5. E como que eu faço pra achar a nossa cabeça da manga? Eu venho e vejo o quanto que deu o meu ombro, tá? O meu ombro aqui deu 8 centímetros. Então, essa vai ser a minha cabeça da manga. 8 centímetros e faço o risco até lá no 17,5. Até passou aqui um pouquinho, tá? Essa aqui é a nossa cabeça da manga. Qual que é o comprimento total que você quer? Bem opcional, tá? Aqui a gente vai tá usando o comprimento da tabela mesmo. A nossa tabela aqui, o comprimento da manga curta, 12,5. Vou botar com 13 aqui, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso comprimento total. Vou achar o meio desse 17,5 aqui de cima. Vou dar mais ou menos aqui. E faço um traçado. Vou achar o meio dessa linha aqui do meio, como era 8 centímetros, fazer um risco no 4. E faço um traçado fora, fora. Vamos descer bem no meio aqui, ó, um centímetro. E na parte de cá, bem no meio, subir um centímetro. E a gente vai fazer uma curvatura aqui, que seria a nossa curvatura da cabeça da manga. Eu gosto de fazer a mão livre essa parte aqui, tá? Ó. Isso aqui. E aqui a gente vai entrar aqui um centímetro, ó. E fazer a nossa manga. Vou recortar aqui pra vocês entenderem que essa parte aqui é costas e essa parte aqui é frente. Dê, como que recorta? Lembram que o nosso papel, ele tá dobrado? Então, ó. Não vou cortar nessa curvatura. Vou cortar nessa de cima aqui. Venho, ó. Passo aqui. Nossa. Curvatura e tudo mais. Vou abrir o meu papel. E agora sim, eu vou cortar essa parte aqui. Dê, por quê? Porque essa parte aqui, ó. Tá vendo quando eu fechar, ó. Tá aparecendo aqui. Essa parte aqui maior, costas. E essa parte aqui com a cavinha na frente, é a nossa frente. Então, aqui, ó. Você pode até escrever costas. Vou até dar mais uma curvatura aqui nessa minha... Essa minha manga pra ficar mais harmoniosa, tá? Então, aqui está a nossa manga feitinha. Dê, quero mais comprida e opcional, tá? Vamos escrever também aqui que é a manga do macacão, lore tamanho 8. Agora, vamos, então, pra gola, pra gente finalizar a nossa... E é quanto que eu sei que tem que fazer a nossa gola. Aí que tá. Agora, nós vamos pegar a nossa costas e a nossa frente do macacão. Vamos unir aqui, ó. Colocar bem certinho. E eu vou tirar a medida dessa circunferência aqui. Como que eu faço isso? Com a fita métrica. Desde o zero aqui, ó. Bem certinho, ó. Deu 17 centímetros. Como é a metade, 17 mais 17, 4, 34, né? Então, é com 34 que tem que ficar a minha gola. Então, vamos agora fazer a nossa gola. Vamos fazer ela aqui um traçado também. Vou fazer no vermelho aqui pra gente mudar um pouco. Vamos fazer aqui 17. E eu vou tá fazendo a metade, né? Então, vamos fazer aqui. Fazer 17,5, tá? Pra não ter nenhum problema. Vamos fazer aqui com 17. Por, opcional também, eu vou fazer uma golinha de 6 centímetros. Fazer um traçado aqui. Na parte de cima, eu vou riscar 18 centímetros. É, desculpa, vou riscar 20 centímetros, tá? Porque eu quero que tenha aquele piquinho da gola. E agora, é só fazer a ligação aqui um com o outro. Tá pronta a nossa gola. Vou recortar aqui. Super fácil, gente, achar a gola aí da sua peça. Ah, daí, quero fazer maior, quero fazer com o pico, todo estilizado. Aí, gente, bem opcional, tá? Confere, vê se deu tudo certinho, tá? Ó, mas é isso aqui, ó. Pra vocês aí, ó. A nossa gola, bem linda, maravilhosa. Então, ela vai ficar um pouquinho aberta, né? Porque tem um transpasse. Gente, é isso. Vamos ir lá, então, agora. A gente vai talhar toda a peça. Eu vou ensinar tudo pra vocês. Vai ter uma aula só de como talhar a nossa peça. Na verdade, a gente já vai começar costurando. Porque a gente vai tá utilizando um tecido que são retalhos. A gente vai unir esses retalhos pra daí começar a costurar a peça. Então, primeiro, eu vou ensinar pra vocês como faz essa união desses retalhos. Pra daí, a gente jogar o molde por cima, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa ali o seu coraçãozinho, o seu comentário aqui pra gente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato que a gente tira todas as dúvidas. Vamos lá, então, pra costura.